Obrigado. 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 e outros aspectos de heritagem que estão sendo exibidas aqui e isso é muito importante para o povo. Para quem está no exibição, para quem está no Brasil, para quem está no Brasil, para quem está no Brasil. Eu acho que o objetivo é criar uma avião. Kachmir é conhecido por sua beleza, mas se você olhar para a cultura, política e social heritagem, para quem está no Brasil. É isso que o objetivo é que o nosso objetivo é que a promenância é que... Pessoal, eu acredito que há gaios e confusão e um monte de dilema quando falamos sobre o heritagem porque nós não temos que revivar desde o último ano. Mas, quando falamos sobre, sobre a área, e diferentes pessoas que estão conectados, você acredita que a revista é muito importante, especialmente com os jovens, quando eles têm esse conhecimento? É claro. Quando falamos que o Brasil é um país na terra, Nós, basicamente, apreciamos a beleza, a grandeza, mas a cultura, a história, a língua, a língua, é muito importante para a história e a background. Então, é muito importante para nós, não só para o governo, mas para todos os segmentos de sociedade, que é a sociedade, a sociedade, a sociedade, a sociedade, a sociedade, a sociedade, a instituição. A U.S.T. tem a lead em exibir, along com as outras segmentos da sociedade. Então, o objetivo é basicamente criar uma consciência para que, a governo, todos nós, juntamos para preservar essa heredade.